Fala aí galera do canal do Samuel Kadeste, beleza? Aqui é o Ed Gameplay galera, tô trazendo um vídeo aqui do canal do Samuel Aqui galera que ele pediu pra mim trazer um vídeo de Samp aqui E eu vou trazer um vídeo aqui no servidor do Mundos BR galera Trazer uma zoeira aqui, como sempre Que no Samp se não tiver zoeira não é Samp A menos que seja roleplay, mesmo assim no roleplay ainda rola Uma zoeirinha, cai entre nós né galera Então vamos caçar aqui, aonde tem uns caras buscando Fazendo x1 aqui, tem uns que tá indo pra RM RM, vamos lá pra RM RM Vamos ver aqui, tem uns dois caras testando aqui Já vou pra pra Freg aqui ó Pra Freg, pra Freg já um ali Passa de boas Já joga uma granada nesse doidão aqui Que ele tá colocando C4 Pega com a 47 aqui e já busca Que é o embute caseiro Que é o embute caseiro Os caras já vai falando que é embute cara Só que não né Ó, ele vai querer se trocar Que que é isso meu filho, você tá tirando onda? Que que é isso? Põe a gemela se fugir Não cara, você não acha que você vai me matar assim né? Pelo amor, pelo amor Aquele ali Aquele ali conseguiu fugir Vamos bora ver Aonde estão indo os outros caras ali X1 X1 não dá Não dá galera X1 não dá Confessar que X1 não dá Eita, que fila da puta cara Nem vi Se fodeu Puxa um sniper Cadê o sniper? Cadê o sniper? Porra Vamos colar então Vamos fazer aqui Vamos tentar fazer o troll Vamos colocar um C4 Bem aqui na baixada E aí na hora que ele estiver descendo Pou Pimba Com certeza eles vão vir Vamos ponhar mais aqui Tá Vamos espalhar Vai ser o troll Vai ser o vídeo trollzeiro aqui Espalhar com força Olha lá Já tem um vindo Já tem um vindo Pega o controle aqui Passa de boa Ele tá vindo Ele tá vindo Vem, 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 vem Desce Desce fiote Ah, se eu estivesse com a sniper aqui Ele tá vindo, ele tá vindo galera Vem, desce mais Desce mais Desce mais Ah, foda-se Ah, caralho Não foi bastante Tive do mal da vida dele Churrasqueira controle remoto Aperto o número 1 Liga Ligou Puta vida Vou fazer o que aqui Deixa eu dar barra kitwalk Kitwalk Pra pegar uma sniper Só de boa, né galera Esse servidor aqui É o servidor do Renan Galera, lembrando Que é um servidor que eu recomendo Sempre aí nos vídeos Não nesse canal meu Que eu tenho agora lá Mas No outro que eu tinha Gravava bastante nele Agora também tô meio parado Nas gravações Por causa da minha internet Galera Eu vou fazer um vídeo Lá no meu canal Se não conhece o meu canal Acho que vai estar aí na descrição Você clica lá e vai lá Que também tem uns vídeos da hora Ah, os caras pararam de vir aqui Bora ver pra onde eles estão indo Barrasse Barra pistola RM Vem aqui Vamos buscar no coco Vamos buscar no coco Errou, hein Puta que pariu Vai Nossa Ele desviou na hora Opa Aquele ele já era, hein Opa Headshot Meu peixe Vai lá Aqui é onde a zoeira Nunca termina, né galera Opa Podia ter dado uma Barra kill aqui, né galera Só de boa Mas Isso aí É anti Anti-all Caralho Puta que pariu Batei o cara no lag Barra vida Barra colete É, uai Ele vai vir Com certeza Quando o cara morre sim Opa Headshot Eu não sei porque Não tá aparecendo aqui As partes aqui De quem matou quem Aqui na minha lateral Acho que eu desativei Sem querer Opa Tá pausado Pausado É todo mundo pausado? Não Opa 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 Eu vou querer Repreta essa porra aí, hein Ó galera Só na cabeça, hein Puta que pariu, hein Tá louco Porra viado Morre caralho Ah não Filha da puta Cadê 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 a metralhadora Vou pegar a metralhadora Agora eu vou morrer Agora eu vou morrer Puta que pariu Que merda Cadê X2, X2, X2 Eita porra Ajuda o maluco Tá doente, hein Porra Caralho Filho da puta Ah, esse aqui não vou dar conta não Ah Ah Eu vou gozar Vem que eu vou te tacar o peru Vai tacar o peru Ai Lembrando, galera Nós temos um clã aqui também No servidor Se você quiser fazer parte aqui É só você colocar É, sei lá o que Adiciona a gente aí Nas redes sociais E pergunta lá Que nós vamos explicar Certinho como é que você faz Você ficar aqui no clã aqui E fazer zoeira Participar dos vídeos aqui com nós Cadê Não Vou dar um de bandido agora Se o cara não quiser vir atrás de mim Vou dar um de bandido Vou dar um de bandido Tá vindo atrás de mim Sobe, sobe, sobe Abaixo aqui da barra vida Dá de bandido ladrão agora Agora você dá um barra kit walk Ué, escrevi errado, pô Barra kit walk Pega uma sniper Dá uma cocada assim, né Dá um caguete Aí você fica buscando os caras aqui Vamos embora ver Bora ver Headshot Headshot não, hein Vamos buscar mais aqui Aqui tá melhor Dá uma paradinha Um vacilo Um vacilo, meu filho Vai Será que é uma pay frag? Parece que quando eu dei o tiro Não sei Ele lá tá pausado Opa, tem um aqui perto Ah, morre Ó as ideias do cara Chega assim Ó, um cara foi preso ali E de 55 Será que é eu? Não, ah tá Esse cara tinha Eita, porra Então galera Vamos terminar o vídeo aí Com esse headshot Beleza Lembrando também Que você não é inscrito No meu canal Vai na descrição Clica no link Vai lá Certo E se inscreva aqui No canal do Samuel Se você não é inscrito Beleza Só vídeo da hora Vídeo foda Aqui, beleza Valeu Um abraço Com todos com Deus E fui